Nesse dia de Natal Quem foi que falou que você não vai ganhar um presente de ano novo? É! Acabou a palhaçada de você querer dar buqueta pra velha Moura, não adianta Vou com a nova pra toi, safado É porra, é tesoro do mesmo jeito Vambora! Vem que é um arcade? Eu vou lançar do Natal, hein Vai! O Natal já tá chegando, eu vou matar a tua fome Vai ficar de 4 mil Que isso? Pô cara, um show aqui, viá! D-T1, D-P2, D-P2, D-P2 No final de ano tu troca de telefone Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone No final de ano tu troca de telefone Fica no palnetone Fica no palnetone Fica no palnetone Fica no palnetone Cara, se fizer gostoso de brinde, ganha com fone